Olá! Bem-vindas, meninas, a mais uma aula. Hoje eu quero compartilhar com vocês três técnicas bem especiais para decorar EVA, tá? O que nós vamos usar? Nós vamos usar estêncil, vamos usar giz pastel e vamos usar canetinha escolar. Isso mesmo! Olha só, eu trouxe aqui o que eu prometi, tá? As bonequinhas, as menininhas de apliques, tá? Elas têm 30 centímetros de altura. Essas bonequinhas fazem parte de um projeto de 10 bonecas, médias e grandes, tá? O link para vocês adquirirem os moldes vai estar aí logo abaixo na descrição do vídeo e já aproveitando vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Para sempre receberem notificações dos vídeos novos de dicas legais de como trabalhar com EVA, tá? De como melhorar o seu artesanato, como deixar ele bonito, tá? Os três BBBs, né? Bom, bonito e barato. Então, olha só que legal. Essa bonequinha aqui, ela tem uma estampa na blusa, tá? Vocês estão percebendo, né? A blusa dela é verde claro e tem uma estampa escura. Tem essa outra bonequinha aqui, ah tá, vou continuar mostrando essa daqui que tem um outro detalhe legal. Aqui no sapatinho dela tem um quadriculado. Quem olha pensa que é EVA já estampado, que você comprei EVA estampado, mas não é, tá? Foi estampado também com uma outra técnica, com uma dessas técnicas que eu falei. E o cabelinho dessa bonequinha aqui foi também estampado com giz pastel. Eu vou ensinar essas três técnicas agora para vocês, tá? Para vocês poderem deixar essas bonequinhas lindas assim, né? Sem gastar mais, sem precisar comprar EVA estampado. Porque o importante é você deixar a peça bonita, peça bem acabada e gastando um pouco, né? Isso que é interessante. Então, eu vou começar ensinando a técnica do estêncil. Algumas de vocês, eu acredito que já saibam trabalhar com estêncil, trabalham com madeira e trabalham com estêncil, né? Então, eu tenho esse estêncil aqui, olha, é um estêncil de flor, tá? Então, eu tenho aqui um pedacinho de EVA, que eu vou mostrar como fazer. Aí, depois, você vai pegar a sua bonequinha, claro, vai recortar o molde, aqui no caso, no molde da blusa, tá? Aqui, ó, no molde da blusa dela. Então, você vai recortar o molde da blusa. Primeiro, vai estampar a blusinha, para depois, e deixa secar, é claro, e depois você cola as peças, tá? Então, eu vou pegar uma esponjinha, tá? Pode ser aquela esponja de lavar louça, limpa, né? Essa daqui, ela tá suja de verde, tá, gente? Por isso que eu tô usando a mesma buchinha, ela tá sujinha de verde mesmo. Então, eu coloco o estêncil em cima do EVA e bato a esponja com força, tá? Tem que dar uma descarregada na tinta, assim, ali do lado, que eu tenho uma tampinha que eu usei ali para pôr a tinta, tá? Olha, só só para mostrar, eu usei tinta guache verde, tá? Então, é super baratinho também se eu comprar uma caixinha de tinta. Ó, que legal que fica. Tá vendo? Estampei o EVA. Então, aqui, uma outra dica, terceira dica, é usando canetinha escolar. Então, eu vou fazer uns traços na diagonal. Depois, eu volto na direção oposta. Tá? É assim que funciona. Ó. O que que eu faço pra fixar? Gente, a canetinha, ela é a base de álcool. Ela não é uma caneta permanente. Então, essa tinta aqui, ela pode desaparecer depois. Então, eu pego um pedacinho de EVA e esfrego em cima do traçado que eu fiz. É isso que vai fazer fixar o traçado da canetinha. Tá? Ó. Então, fica estampado. E ele não sai mais depois. Tá bom? Agora, o terceiro, que a terceira técnica, que é do cabelo da menininha aqui, ó, da menininha loira. Então, eu vou pegar o giz pastel oleoso e eu faço no desenho seguindo os traços do cabelo da menininha, tá? Depois, eu também pego um pedacinho de EVA e esfrego pra esfumaçar. Tá? No caso da menininha loira, fica bonito o giz pastel laranja. Ó. Tá? Fica bonito o giz pastel laranja. Pessoal, então, essas aqui foram as três dicas. Se vocês gostaram, tá? Deixa aí nos comentários. Dá um comentário se você gostou. Dê like no vídeo, tá? Na próxima aula, eu vou trazer pra vocês aprenderem essa capa de caderno que tem um bolsinho atrás, ó, pra colocar lápis. Tá? É a próxima aula. Então, fiquem ligadinhas, se inscrevam no canal pra receber as notificações que vocês vão ser avisadas dessa próxima aula, tá? Que é a capa de caderno com essa menininha linda aqui na frente.